Falando-se agora das três formas de avaliação inicial no paciente pediátrico, eu dividi em três etapas, certo? Primeira, quando se fala de leigo ou profissional de saúde treinado, o que é orientado? É orientado a avaliar a segurança do local, sempre muito importante no ambiente pré-hospitalar, certo? A partir do momento que esse local se encontra seguro, vai ocorrer a avaliação do paciente. Então, diante do paciente, devemos avaliar a responsividade na criança através de estímulos táctares e estímulos auditivos, posicionando as mãos sobre os ombros da criança e no lactente através da região plantar do pé, né? Realizar três tapinhas na região plantar do pé. Se não houver resposta, não houver estímulo, movimento, a gente fala que esse paciente se encontra irresponsivo. A partir desse momento, é ideal solicitar ajuda. Então, quem estiver próximo ao local, peço para que essa pessoa ligue para 192, 193, né? Fala que nós estamos com um paciente aqui que não responde, inconsciente, e que se tiver algum DEL próximo ao local, que outra pessoa busque esse DEL, certo? Após esse momento, iremos avaliar a expansão do tórax. Então, no leigo e no profissional de saúde não treinado, não é recomendado avaliar pulso, apenas a expansão do tórax. Se esse tórax não expande ou se encontra em uma respiração em gasping, a gente fala que esse paciente está numa parada cardiorrespiratória, tá? Então, não é para avaliar pulso quando se trata-se de leigo ou profissional de saúde não treinado, certo? Diante desse paciente iniciar as manobras de RCP, tranquilo? Então, essa é uma forma de avaliação inicial para o paciente pediátrico, quando se fala de leigo ou profissional de saúde não treinado. Falando-se de profissionais de saúde treinados, né? Como é que é feita essa avaliação? E aí temos duas situações, tá? Que a gente vai estar descrevendo ao longo do vídeo. A primeira é, segurança do local sempre muito importante e sempre frisar antes de iniciar o atendimento ao paciente. Depois, responsividade, solicitar ajuda e avaliar expansão do tórax e pulso, certo? Então, se for profissional de saúde, pode avaliar pulso, né? É ideal que se avalie esse próprio pulso, tá? De acordo com o protocolo da sociedade brasileira e da sociedade americana de cardiologia. Podemos ter uma situação onde o paciente apresenta pulso, porém, essa frequência cardíaca se encontra abaixo de 60, tá? Então, nesses casos, onde o paciente está irresponsivo, falando-se de criança lactante, irresponsivo, não tem expansão do tórax ou se encontra em gasp. E tem pulso, porém, com uma frequência cardíaca menor que 60, nessa situação, é recomendado iniciar as manobras de RCP, certo? É muito importante aqui frisar que não me importa a quantidade, mas a qualidade. Sabemos que o pulso de um paciente de criança e lactante, ele tem uma frequência cardíaca muito elevada, né? Acima de 100. Então, a partir do momento que eu observo que esse pulso se encontra lento, lentificado, eu já posso iniciar as manobras de RCP, tá bom? Lembrando que eu tenho em torno de 5 a 10 segundos para fazer essa avaliação da expansão do tórax e do pulso ao mesmo tempo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto